Oi gente, você gosta de item dourado? Então você vai amar esse evento aqui do Roblox, porque a gente vai pegar um monte de item dourado e eles parecem muito com os do Metaverse. Tem uma Valkyria, então vem comigo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. Gente, o jogo é esse aqui, eu vou deixar o link na descrição, o mapa é esse aqui, tá vendo? Ele é bem objetivo, então a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em qualquer simbolozinho do Roblox no chão e votar. Você vai votar quatro vezes aqui, você vai passando para o lado e vai votando e ao final você vai ganhar a segunda jaqueta 3D. A primeira jaqueta 3D você ganha quando entra no jogo e a segunda aqui quando volta. Aí você sobe essas escadinhas aqui e vai tirar uma foto aqui, você vai ganhar um chapéu dourado quando você sobe aqui, só de você subir, tá? Depois que você subiu, você pode tirar aí a sua print ou não, já pode descer. Se você quiser, nesse momento você pode simplesmente sair e entrar no jogo, que você na segunda vez que você entra no jogo, automaticamente você já ganha este chifrinho aqui, tá bom? Agora a gente vai achar uma escada, uma escada invisível, isso mesmo, você vai procurar a escada invisível para ganhar a tão sonhada Valkyria. Gente, desculpa pela minha voz, eu estou muito rouca, mas assim, eu te indico a você esperar, porque o que acontece? Essa escadinha, ela vai sumindo, mas depois ela reaparece, né? Então você espera ela reaparecer, se você não souber onde está a outra, você espera ela reaparecer, senão você fica caindo toda hora igual eu, tá vendo? Quando eu estiver lá para o finalzinho que eu estiver chegando para pegar já, eu mostro para vocês. Bom, eu já estou bem perto do final aqui, já vai aparecer as últimas escadas agora, eu estou esperando aqui um tempo. E agora, depois desses últimos degraus, vai aparecer um degrauzão bem grande aqui, ó, tá vendo? Esse quadradão bem grande. Quando você chega aqui, é só você passar, tá vendo a Valkyria aqui no chão, ó, aqui do meu lado, no chão? Você vai passar por cima dela, você tem que pisar em cima da Valkyria, para você poder conquistar, né? Obter aí a sua conquista, igual essa menina fez agora, ela subiu em cima da Valkyria, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então agora a Valkyria é minha. E é isso, gente, para você ganhar o chapéu, o chapéuzão que é a cartola, Você tem que coletar quatro partes do Roblox, que eu vou colocar depois para vocês, mas também é facinho, tá bom? Muito obrigada por ter assistido, um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!